Na madrugada deste domingo, o usuário de drogas foi assassinado às margens da BR-364 em Cacoal. A situação aconteceu por conta de um furto de cachimbo utilizado para fumar crack. Os policiais receberam a informação do ocorrido e foram até o local. Porém, a vítima já havia sido socorrida até o hospital. Após a situação, os policiais começaram a realizar diligências, onde localizaram o suspeito de ter furtado uma motocicleta. E foi quem deu as primeiras informações sobre o autor do crime. Então, esse homicídio é parte de uma tentativa de homicídio. É um usuário de drogas já conhecido aí na cidade, chamado popularmente de parafuso, Robson Frank. Nessa madrugada ele foi vítima de uma tentativa de homicídio e o autor, após o fato, se evadiu. Ele foi socorrido ao hospital, eu, porém, ele não resistiu, né? E veio a óbito já nas primeiras horas, já no dia 11 de hoje. E aí a guarnição tomou conhecimento desse fato também. E na ocorrência, no desenrolar da ocorrência do furto da motocicleta, foi colhida algumas informações com o agente do furto. Algumas informações que ele nos repassou, que foi de grande valia para a resolução e para a chegada até o autor do homicídio, né? E aí ele contou um fato que ele presenciou de uma briga entre usuários de drogas ali no SESI, local agora que está sendo utilizado por usuários de drogas. E através dessa briga ele ouviu lá uma ameaça, uma ameaça contra o parafuso, certo? O autor do homicídio de hoje, o Bom Filho, ele levou uma coça, ele levou uma peia de um outro usuário de drogas por conta de uma coisa que o parafuso cometeu. O parafuso furtou um cachimbo, né? O cachimbo de usar drogas. E o Raul, que era o dono do cachimbo, encontrou o cachimbo com o Bom Filho. E aí ele foi e cobrou essa dívida e bateu no Bom Filho, certo? Porém, quem havia furtado era o parafuso. Ou seja, ele apanhou de graça porque ele não havia furtado. E aí aqui ele já ficou revoltado com aquela situação. E aí teve outro fato que o parafuso chamou ele para ir usar drogas, ali próximo à Rondônia Veículos. E aí entre eles lá, eles têm um sistema lá que um usa a droga, fuma, depois o outro fuma, certo? E o parafuso só ele queria fumar. Então, quando o Bom Filho foi indagá-lo, né? Falou que era a vez dele fumar, o parafuso foi e desferiu um soco nele, deu uma porrada nele. E aí que atingiu o pescoço. Ele caiu no chão, ficou por ali um tempo, segundo ele ficou sem ar, ficou por ali um tempo. E assim que ele recuperou, ele pegou um tijolo que estava do lado deles lá e já desferiu alguns golpes no parafuso. E após os golpes do tijolo, ele continuou socando ele com socos mesmo na face, né? E deu vários socos nele, vários golpes. E a posse evadiu do local. Na delegacia, o suspeito de ter assassinado o vulgo parafuso nos deu detalhes dessa situação. Rapaz, a gente estava fumando droga num barracão lá pra baixo, lá que lá é só usuário, ninguém vende droga lá, entendeu? Os usuários pegam não sei onde aí e nós fumar droga. Lá é um canto só de fumar droga, entendeu? Aí os parafusos falaram, vamos subir ali pra nós fumar droga ali? E eu já castelando que ali era alguma casinha, não sei de quem ali, mas é o seguinte, eu subi, eu subi, subi lá pra cima, fumei uma droga com ele, né? Aí eu já cinco noites sem dormir e ele também, eu tinha tomado um remédio, enquanto que eu tomo remédio controlado, e eu esqueci, tomei um gole de álcool por cima, mas, o que que aconteceu? Aí ele me deu um soco aqui, eu fiquei sem ar um tempão, aí eu dei uma tijolada na cabeça dele, eu dei um soco na cabeça dele, foi isso que aconteceu aí. Os ânimos se exaltaram ainda mais aqui neste local, onde a vítima foi agredida por diversas vezes, aqui no entroncamento da Avenida Castelo Branco com a Carlos Gomes, marginal da BR-364. Ele ficou caído exatamente aqui, onde encontra-se essa poça de sangue, alguns estilhaços do tijolo que foi utilizado para os golpes que foram realizados na cabeça da vítima, até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Encaminhou a vítima em estado grave até o Hospital Euro. Ao dar a entrada no hospital, veio a óbito. Ele que foi identificado como Robson Camargo de França, de 28 anos. De acordo com o suspeito e a polícia, após o crime, ele foi para a Praça da Igreja Matriz, onde se deitou em um dos bancos e dormiu. Eu voltei para lá, para o barracão, e depois fui lá para a Praça da Matriz, deitei no banco e fui dormir, foi onde os policiais me pegou. Após ele cometer esse ilícito, ele foi e se evadiu do local no intuito de se esconder. Mas como a guarnição chegou a essas informações, que ele seria o autor, foi repassada uma guarnição do ENI, que também estava na rua, que localizaram ele lá e fizeram contato com a minha guarnição. Ao final de tudo, o suspeito relatou que jamais iria imaginar que isso iria acontecer, tendo em vista que os dois eram muito amigos. Muito amigo, não tinha nada contra ele, não. Sempre fomos amigo, parafuso, eu e ele sempre fomos amigo. Só que ali naquele barracão lá é o seguinte, se eu fosse meter a maca e derrubar, vem tudo, porque ali vai morrer muita gente ainda, porque é muita casinha que eles armam, entendeu? Por causa de droga. Casinha um em cima da outra. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto